O mundo foi pego de surpresa neste sábado quando o grupo islâmico Hamas atacou Israel. O ataque foi considerado um dos maiores dos últimos anos. O grupo armado Hamas, considerado terrorista pelos Estados Unidos e União Europeia, afirmou que seria o início de uma ação para a tomada de território. O primeiro-ministro de Israel respondeu declarando uma guerra que mudará o Oriente Médio. A tensão entre Israel e Palestina mistura política e religião e se estende há mais de 70 anos. Para entender melhor, nós vamos ouvir um especialista em relações internacionais que explica por que o contra-ataque de Israel é direcionado à faixa de Gaza e o que é o Hamas, responsável pelo início destes acontecimentos tão tristes. O Hamas, na verdade, não representa a grande maioria dos palestinos. Ele é um grupo armado, terrorista e tem uma visão radical sobre o islamismo. A visão do Hamas é que, para existir a Palestina em um território do povo palestino, é impossível que exista o Estado de Israel e também o povo judeu. Eles pregam, basicamente, o extermínio dos judeus e o fim de Israel. E agora estão fazendo atos de terrorismo para também influenciar que outras nações islâmicas, mas que defendem acordos de paz com os judeus, não sigam esse caminho. Lembrando que, no ano passado, o início dos acordos de Abraão fizeram com que nações como o Bahá'im e também os Emirados Árabes Unidos retomassem relações diplomáticas e comerciais com Israel. E isso faz com que o Hamas perca força e prestígio. Por causa disso, nos últimos meses, eles planejaram esse grande ataque contra o Estado de Israel com o apoio do Irã, que é um outro Estado que também não aceita Israel como Estado constituído. Por isso, a situação fica mais crítica agora, já que Israel vai fazer um contra-ataque muito forte contra a faixa de Gaza, já que nessa região dos palestinos, ela é totalmente tomada pelo Hamas.